Oi Manu, eu sou o Jonatas, moro no Bonfim, e eu queria saber por que tu quer ser prefeita. Oi Jonatas, eu não me conformo com a falta de creches, com a saúde quando não funciona, com o transporte caro, com o desemprego, com os bairros mais pobres abandonados, com as crianças pedindo nas sinaleiras, com as injustiças, e é por não me conformar com realidades como essas que eu quero ser prefeita. A cidade que nós sonhamos vai ser construída junto com todas e todos os porto-alegrenses, com muito diálogo e com a retomada da participação popular. Agora é hora de colocar as pessoas no centro das decisões. Nós queremos uma Porto Alegre mais justa, onde todas as pessoas importam. Cuidar da cidade, cuidar das pessoas, com a mesma determinação que nós mães lutamos por nossas crianças. É pra isso que eu quero ser a primeira prefeita de Porto Alegre. Esperança é Manuela, agora é a vez dela, prefeita é Manuela. Coligação Movimento Muda Porto Alegre, PT PCdoB.